Fala pessoal ligado no agronosso! Hoje eu tenho aqui um rastelo, um riscador e dez bandejas de beterraba que eu vou plantar aqui nesses canteiros. Vou rastelar, o canteiro já tá pronto, já tem uns dias já, dar uma rastelada neles. Essa terra aqui tá boa, não vou jogar esterco, nem calcário, nem nada, vou só plantar as beterraba. Acompanha com nós aí o meu trabalho. Eu dou uma rastelada pra tirar o mato e dar uma fofada na terra, pra ficar mais fácil pra gente plantar. Por isso eu dou uma rastelada antes de plantar. Terminei de rastelar o canteiro, dei uma limpa nos matos e afofiei um pouco a terra, agora eu venho com o riscador. Vem aqui com o riscador e marco. Então, se você quiser o riscador. Não, sempre queira. Não, sempre queira e coa rastelada. Não, sempre queira, mas. Não, sempre queira aí. Corrificador Corrificador nada mais serve do que base, né? Para mim tem uma linha para plantar. Agora vamos mandar essas beterrabas para a terra. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma média de cinco por fileira. Dependendo do canteiro cabe seis, sete, até oito. Uma, duas, três, quatro, quilômetros. Uma, duas, três, quatro, 1, 2, 3, 4 4 canteiros e meio 10 bandejas de mudas 2 mil mudas de beterraba plantada E uma hora de trabalho Sigam nossas redes sociais Arroba o Agro Nosso Tamo junto Arroba o Agro Nosso